Olá, eu sou a Paula Oliveira, síndica profissional e advogada em Belo Horizonte, Minas Gerais, e hoje nós conversaremos sobre as manutenções prediais nos condomínios. Nós sabemos que a melhor decisão para os condomínios é atuar de maneira preventiva em suas diversas áreas e nas estruturas também não pode ser diferente. Mas boa parte dos condomínios, nós sabemos que na prática, eles atuam somente nas correções. Como se organizar e atuar preventivamente nos condomínios? E eu recebo hoje o engenheiro perito especializado em patologias, João Luiz. Seja muito bem-vindo ao Condomínio, João. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigado pela sua oportunidade de tratar um assunto tão importante que é ligado à manutenção dos condomínios e que auxiliará muito a gente esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto. O síndico acabou de assumir um condomínio. Por onde ele começar, principalmente no que tange à parte estrutural do prédio? Olha, eu entendo que o correto, e eu aconselho, é a contratação de um profissional para que ele faça uma vistoria no prédio e possa listar todos os problemas que tem não só da estrutura, como também que podem ocasionar problemas na estrutura. E, de posse disso, ele pode definir prioridades para as diversas manutenções. Tendo essas prioridades definidas, você consegue contratar os profissionais em cada atividade, fazer uma programação de desembolso financeiro e você fazer de acordo com a necessidade e o grau de risco que possa ter a estrutura no todo. E um ponto importante que a gente até conversou nos bastidores foi que os elevadores, mensalmente, sempre vai um técnico lá avaliar. Pelo que eu sei, cada mês eles avaliam uma peça. E para a estrutura, normalmente, as pessoas não têm essa preocupação, né, João? Se provavelmente é acionado quando, efetivamente, está um problema visual lá muito grande, né? É, é com pesar que já existiu uma lei aqui em Belo Horizonte, foi até que em Belo Horizonte, pioneiro, em que os condomínios eram obrigados a fazerem uma inspeção anual para verificar os problemas, porque a manutenção, quando ela é preventiva, ela é muito mais barata do que corretiva. E, infelizmente, não foi para frente isso e o condomínio perdeu muito, porque não se sabe o que vai fazer, como fazer e de que jeito fazer e por onde começar. Então, eu entendo que é importante você ter esse documento na mão, porque muitos síndicos, mesmo que sejam profissionais da área, não sabem o que fazer, como fazer, por onde começar, qual é o risco maior. A maior parte dos problemas que acontecem no fim do ano é a chuva. Então, todo mundo só se preocupa com os problemas recorrentes da chuva. Fachada, muro, né? Fachada, muro e telhado. Todo ano chove, telhado, uma manutenção, ver se a calha está boa. Preventivamente sai mais barato, porque você consegue fazer antes da chuva. E se programar também, porque a vida num condomínio é mais difícil para você fazer uma arrecadação. Então, eu entendo que é tudo que você faz preventivo, você consegue se programar, né? É, e é um ciclo, assim, né? Primeiro você planeja e identifica o que precisa fazer e depois, aliado a isso, faz a programação financeira para depois executar. Senão, a gente não consegue andar também, né? É, e o que você falou da programação. Vamos dizer, se você fez esse, a gente chama de um parecer técnico, que é onde um profissional vai e faz uma vistoria inteira no prédio. Toda, todas as instalações, esgoto, a parte de estrutura, a parte de revestimentos, impermeabilizações. Feito isso, depois você define, faz uma lista do que é que vai ter que ser feito. Então, na impermeabilização, você definiria dentro do item o que é que o síndico tem que contratar. Porque a grande dificuldade que hoje a gente se encontra do retrabalho foi o desconhecimento por parte do síndico do que contratar. Ele não sabe, ele não é da área, ele não sabe o que vai contratar. Então, é muito importante que eu conversei com você, você auxiliá-los nessa montagem dessa planilha, dentro de quem a gente chama na área escopo, alguns conhecem, ou com uma lista das atividades, para que você, na hora da contratação, você contrate o profissional com isso, 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 isso. Porque aí, senão os preços vão ficar totalmente... Você não vai conseguir equalizar as propostas. Você vai ter preços lá em cima, lá embaixo, e nem sempre o mais caro, é o melhor, é o barato, não está sabendo o que você quer, e você acha, ou o síndico acha, que ele mostra a obra e fala, eu quero que arrume. Mas você não define nada, o cara vai lá e faz uma maquiagem e acabou. É, e isso é uma dor de nós síndicos. Eu converso com vários outros síndicos e a gente tem esse problema. Na hora que chegam vários orçamentos, porque um profissional vai lá e avalia e manda uma solução. Aí o outro vai lá, avalia e manda outra. O outro manda uma terceira. Na hora que a gente vai comparar os orçamentos, você fala assim, e agora? Qual que é a melhor solução? Por onde começar? Então, hoje eu considero que é uma das maiores dificuldades que a gente tem no dia a dia para atuar como síndico, esse comparativo dos orçamentos, né? Que a gente compara banana, maçã e tomate, por exemplo. A gente não sabe exatamente qual que é a melhor solução. Aí, nesse caso, a gente vem conversando muito que ter um respaldo de um engenheiro para auxiliar, não é imparcial, para auxiliar nesse olhar dos orçamentos, é a melhor opção, né? É, porque eu passei uma situação em que um prédio, num período de sete anos, ele estava refazendo a impermeabilização a terceira vez. Aí, o síndico me contratou para que eu acompanhasse o que ele estava contratando. Porque ele não entendia nada. Então, ele já não aguentava mais pagar, todo ano fazer, todo ano fazer. Aí, até a primeira coisa que eu falei, eu falei só, eu vou fazer tudo o que tem que fazer aqui. Uma lista do que é essas atividades. Retirar a manta. Aí, ele conseguiu passar, as pessoas fizeram o preço. Aí, quando eu cheguei, eu equalizei a proposta e exigia algumas coisas a mais. E houve uma mudança de classificação, de preços. Muito bem. Aí, a hora que a pessoa que ganhou, eu fui entrevistá-lo. Como é que você vai fazer? Assim, não, assim, eu não quero. Tem que ser assim. Até ele reclamou, o empreiteiro, porque estava sendo muito rígido. Falei, não, porque eu estou aqui justamente para fiscalizar o seu serviço. E tem que ser assim. Ela deve fazer, mais ou menos, uns oito anos que foi feita a última vez. Porque é um trabalho que é para durar em torno de 15 anos. Não poderia durar dois anos. Então, eu vejo que o muito importante é você ter o profissional, você que está cabeçando a administração do condomínio. é muito bom você dar esse suporte ao síndico e que você já tem esse conhecimento prévio para você separar o que é, qual é a demanda do condomínio, o que ele precisa. João, sobre obras, a gente conversou também muito sobre isso. Você recomenda ser arrecadado um percentual a mais na execução da obra, para o síndico até se organizar, porque na prática a gente vê que alguma coisa sempre sai fora ali do programado, né? É, o maior dificuldade... Você, quando tiver definido o que você quer, voltando na primeira etapa, você vai conseguir aproximar o máximo possível do que vai ser feito. Sempre tem os eventuais. São coisas que você descobre na hora e tem que fazer. Então, eu atuo já praticamente há 19 anos nessa área de patologia, principalmente em condomínios, eu observo que sempre tem alguém, existe uns 20% de inadimplência, que é normal no momento que nós estamos vivendo, ou mesmo da família, né? E isso você pode... Você tem que ter uma reserva. Não adianta você esperar a coisa acontecer, vamos supor, um caso de estrutura. Você tem um problema sério na estrutura. É caro e imediato. Tempo zero. Você tem que arrumar em uma semana. E aí você tem que juntar o dinheiro. Às vezes a pessoa não tem. Então, quando você faz uma programação de reserva, de caixa, do condomínio, ela tem que existir e ela tem que ser definida. Não é para fazer... Se você vai fazer a manutenção da estrutura, não é para você fazer jardim. É importante? É. Mas espera aí. Isso aqui, como é que está a estrutura? Você definir as prioridades de cada item da coisa. Não adianta você querer fazer uma coisa que é muito mais estética, que é importante para uma coisa, e esquecer a manutenção. Já aconteceu comigo. A síndica deixou um dinheiro para fazer a manutenção e quem assumiu, pintou o prédio. Aí, quando... E a coisa piorou, porque a pessoa que fez o serviço, que era um especializado, ele contratou um profissional, um pedreiro, ele foi lá, arrumou, e quando eu cheguei, depois que a outra, a primeira síndica, passaram dois anos, ela estava pior. Então, eu falo, eu uso muito esse exemplo de... Eu brinco que a seguinte, quando você... Na área de... A gente associa. Você está com uma carne pequenininha. Se você não faz a manutenção que é no dentista, ela vai aumentando, e o preço vai aumentando. Mas se você não escolher também o profissional, ele vai fazer um serviço mal feito, e que quando um outro profissional for, vai piorar a situação e vai levar a um custo muito maior. Todo mundo entende na hora disso, porque é a hora que pesa no bolso. Então, esse é importante, você ter esse dinheiro, mas saber usar, porque é muito difícil guardar. Então... É criar um fundo específico para essa utilização. João, é muito comum no dia a dia do síndico a gente receber... Às vezes, quando a gente recebe, né? Porque tem vezes que a gente nem recebe a informação que a pessoa quer ampliar a cobertura, fazer uma obra, né? Para ampliar a cobertura, ou até mesmo modificar ali o primeiro andar, que é a área privativa dos condomínios. Como que o síndico deve se... posicionar... Atuar, né? Existe uma norma, que é a 16.280, que trata desse assunto. É muito importante para o síndico, porque ele... A norma, com atualização, ela passou também a responsabilidade para o morador. Antes era só a responsabilidade do síndico. Hoje é a responsabilidade do morador, do proprietário, comunicar ao síndico, que vai fazer uma reforma e cabe ao síndico solicitar, então, do proprietário comunicar ao engenheiro o que fez o cálculo, se tiver a oportunidade, quais são as limitações e que o proprietário que vai fazer a reforma apresente um projeto de intervenção com um responsável técnico, mas um responsável técnico é acostumado a trabalhar com esse tipo de trabalho. Não só o engenheiro, mas que seja um engenheiro que tem experiência nesse tipo de trabalho. A gente vê muito isso em coberturas, retiradas de parede para poder fazer cozinha americana, nessa pandemia, muita adequação interna para poder fazer escritórios e espaços, área privativa, em que o pessoal usa a estrutura ou do muro para levantar outra estrutura e vai levantando. Então, é muito importante, a prefeitura não obriga a mudança interna, a área privativa já passa a ser uma mudança na área de construção, mas, internamente, a prefeitura não tem ingerência sobre isso. Reforma interna. Ela não tem ingerência nada. Foi na área privativa, sim, porque a estrutura está aumentando. Então, o mais importante é vai fazer o que vai fazer e como que, quem que está acompanhando, porque a pessoa tem que ter responsabilidade pelo bem dele, o proprietário, e pela comunidade, que é o que aconteceu lá naquele prédio no Rio de Janeiro, em que já tinham se tirado vários, o andar de cima tirou outro, aí o último lá, por acaso, resolveu tirar também o mesmo pilar e o prédio caiu. Então, tem que ter esse tipo de conduta. Então, você, quando for orientá-los e houver essa demanda do síndico para você, o que você faz? Você leva ele essa orientação, olha, precisamos disso, 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 disso. Sem isso, não faz, porque você tem argumentos de segurança, não é deixar a pessoa que quer trocar, eu quero, ah, o apartamento é meu, é, mas você está mexendo na estrutura do prédio e isso é responsabilidade do síndico e da coletividade. João, muito obrigada pela sua participação, foram orientações que nos auxiliaram muito aqui, tenho certeza que para quem nos assiste também. Eu, eu, eu agradeço a oportunidade porque são assuntos que eu vivo dia a dia e que a gente pega o síndico sem ter que apresentar aos condôminos, na comissão, na reunião de condomínio, assuntos que ele não sabe e, e você agora que está fazendo essa proposta de auxiliar aos condomínios, você vai poder dar a coisa mais mastigada, a coisa mais confiável e com um resultado que o condomínio vai ter financeiramente bom. Então, eu acho que é um assunto que você vai ter muita coisa para, para, para ajudar, ajudá-los, né? Então, a gente estiver aqui eu posso ajudá-lo no momento que você precisar. Muito obrigada, João. E quinzenalmente eu estou aqui com vocês no Condominas. Deixe nos comentários dúvidas e sugestões para os próximos programas. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma